Todos vão a jogo no Polivalente das Pombas, na ilha cabo-verdiana de Santo Antão, numa das muitas atividades realizadas no âmbito do Projeto Mais, em que jovens universitários católicos portugueses proporcionam um verão diferente a dezenas de crianças. Com início em 2015 em Portugal, ligado à Pastoral Universitária da Diocese de Lisboa, o projeto tem uma natureza cristã para, durante o verão, proporcionar aos jovens católicos momentos de aprofundamento da sua espiritualidade, formação humana e, ao mesmo tempo, prestar serviço. Nós vimos como missionários e o nosso propósito é missionar, é dar, mas a verdade, e é um clichê, nós vimos para dar, mas acabamos por receber muito mais. E aquilo que nós levamos é mesmo este novo olhar perante as coisas e também o olhar que nós damos depois às pessoas que se cruzam connosco no nosso dia-a-dia, porque a verdade é que Cabo Verde e o povo do Paulo é um povo diferente do povo que nós estamos habituados a confraternizar lá em Portugal. Creio que leve daqui, creio que uma coisa muito importante para nós que viemos, nós que viemos de Portugal e eu pessoalmente, leve daqui uma coisa muito importante. Nós às vezes pensamos que é preciso muita coisa para fazer muito e às vezes com menos coisas e com o essencial faz-se na mesma, ou às vezes até se faz muito mais e muito mais centrado. As atividades são para crianças desde os 2 anos até jovens com 18 anos, destacando-se um campo de férias na cidade das Pombas. Mas as brincadeiras chegam a várias outras comunidades do município, onde 75,4% da população vive no meio rural, essencialmente da agricultura, pecuária, pesca e comércio. Quem olha para o Paulo, acho que verá que, embora haja uma pobreza financeira, pobreza material, acho que há uma grande pobreza espiritual. E o nosso grande objetivo com estas atividades que vamos fazer em Cabo Verde é levar um pouco da alegria, da liberdade de espírito que nós conhecemos enquanto cristãos para estas crianças, dar-lhes horizontes novos, horizontes mais largos, sonhos grandes, que elas às vezes aqui, no meio desta pobreza espiritual, parecem não ter. Iniciativa de uma universitária. O projeto começou com 10 pessoas, mas já conta com cerca de 150 voluntários e 4 missões em Portugal, envolvendo estudantes em Lisboa, mas naturais de vários outros sítios de Portugal. Medicina 58. Tchau. Tchau. E aí